O Marreco trocou o quarteto, Thiago. É, a finalização foi do William Brandão, camisa 5, que chegou chutando, entrou. Tradicionais, já chegando aí do começo do mês de novembro, não tem mais calendário. Olha o Marreco chegando, Peixe! Que se estica todo pra fazer a defesa, olha o Marreco chegando! Essa bola passou perto, a primeira chegada do Marreco já foi uma chegada dupla, viu Ricardo? É, isso mesmo, é um quarteto diferente, tem uma postura... Pessoal que está ligado em Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, no Taboão da Serra, muita gente ligada. Chute de longe, estava ligado o Trentinho. Faz a finalização, cara! Trabalha com ligeiro, é ligeiro mesmo, passou por um, passou por dois, vai conduzindo, passou pelo terceiro! Dentro da quadra, tira a defesa do Marreco. Bateram cabeça. Ali vem chegando o Foz, Carlos! Uma, duas, queima-roupa! O Carlos salvou o Marreco agora, tem contra-ataque e está no 3 contra 1. É só escolher e fazer, é só escolher e fazer, é só escolher e fazer! O Marreco está mais fechado, jogando no contra-ataque, até agora deu certo. Olha o Foz, vem dando a resposta. Aqui é o Carlos. 1.350 pessoas curtindo. Rolou a bola, a equipe do Foz Cataratas vai para a finalização. Todas as capas, 15 gols do campeonato. Essa bola na entrada da... Que deram liberdade para o Dudu, viu Ricardo? É isso mesmo, o Marreco desatento e agora mais uma vez desativa. A equipe do Marreco fecha muito bem o quadrado, não dá espaço. Faz o chute de longe. O Café estava bem posicionado. Outro escanteio, levantou essa bola de primeira, teve desvio, tira. Se movimentando e a primeira linha de defesa do Marreco é muito sólida. No bate-e-bate, outra vez o goleirão do Marreco. William, faz o chute por baixo. Torçando para o Marreco. Lá vem a equipe do Foz Cataratas, abriu na esquerda, Carlos. Caiu para fazer a boa defesa, outra vez a defesa do Marreco, tira, Carlos. O que fica com ela é o G. Adiantou na esquerda, faz o chute, Carlos. O Leio Evangelista trabalha com o G, outra vez o Dudu. Fez boa a tabela, olha o Foz chegando, olha o Foz chegando, se enroscou e perdeu. Agora sim, autorizado. Sai da bola o capa. É o Vitor que está na bola. Está sem goleiro aqui para o Foz. A bola está viva. Olha o Foz chegando, na cara do gol, para fora! Ele não é um jogador hoje que pode despontar, que pode ajudar o Foz na sequência. Como você vê, a falta cobrada pelo Teixeira. Pega muito bem na bola. E veja, o goleirão da equipe da Tríplice Fronteira chegou, mandou chumbo. Mais minutos em quadra. É mais uma vez isso que aconteceu. Olha o Marreco, pode fazer o segundo. O jogador de uma recorde tão forte que foi a pancada que deu o Wellington. Vem chegando o Marreco, Peixeira. Olha a equipe do Foz Catarata chegando pelo lado direito, faz boa finta, a bola fica viva. Ficando fechado nesse momento, vai sabendo, sofrendo a partida. Vamos chegando à metade desse segundo tempo. Olha o Foz chegando no primeiro tempo. Olha o Foz chegando, olha o Dudu, fez o bom passe, Carlos. Tem rebote para a equipe do Foz. O Foz tem uma jogada ensaiada que pode levar muito perigo. William Brandão, levanta a cabeça, procura a melhor opção, trabalha na direita. Mas o passe espetado, olha o Foz chegando. Na primeira vez, lá vem o Foz Cataratas, Trentinho, o autor do gol. O homem é perigoso, o homem é venenoso, faz o chute de longe, defendeu o Carlos. Uma, duas. Lá vem o Foz, engatilhou, a bola está viva dentro da área, o chute de longe, vai fazer o segundo, o Marreco na trave. As cataratas, o Marreco tem que ficar atento. Cada segundo é importante. Olha a chegada do Foz, o chute cruzado. Aqui está na bola, dois homens na barreira, o Carlos está preocupado. A finalização foi por cima do gol. A finalização foi por cima do Foz, o Marreco tem que ficar atento. A finalização foi por cima do Foz, o Marreco tem que ficar atento. A finalização foi por cima do Foz. E o que você quer?